A CPF confirmou a tabela do prasneiro de 2018. Aí eu sou o relo mudando a face masculina da Maria em Saúde. E ontem a CPF divulgou quem faz o código com quem no prasneiro de 2018. Esse ano vai ter Copa do Mundo, não vai afetar em nada as rodadas do prasneiro. E o campeonato vai terminar no dia 2 de dezembro. Com 38 rodadas até a hora que começou o jogo está definido. Não entendo. Mesmo assim falha que o pessoal vai assistir o terceiro mundo. Tudo está organizado para assistir o primeiro mundo. Primeira rodada. O Cruzeiro vai jogar com o treino. Atlético Paranaense vai jogar com o Chapecoense. América Menino vai jogar com o Esporte. Vitória com o Flamengo. Faz jogo com o Atlético Menino. Portafogo com o Palmeiras. São Paulo com o Paraná. Santos com o Ceará. Correntias com o Fluminense. O atual campeão. Faz jogar com o Fluminense. Internacional e País. O Brasil vai parar para disputar a Copa do Mundo. E depois que a Copa do Mundo vai acabar retornando o brasileiro ao normal. E vai acabar só dia 2 de dezembro. Comenta aí nos comentários. Qual time que você trouxe para ser o novo campeão trazinheiro. E deixa o like se inscrever e ativar o sino e para no...